Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus e devotos de São Padre Pio, o nosso vídeo de hoje é para trazer um pouco mais do conhecimento sobre o abençoado e beato Carlos Acutes. Sim, para você que não sabe e que é devoto de São Padre Pio, Carlos Acutes tinha uma estreita relação com São Padre Pio, sim, com nosso grande, santo e extraordinário Padre Pio. Por isso hoje nós queremos trazer um pouco sobre esta estreita relação, para que você também possa se tornar, assim como devoto de Padre Pio, também se tornar devoto do beato Carlos, que nós também aqui no canal queremos propagar e trazer a você esta devoção, a este jovem que está sendo conhecido como cyberapóstolo da internet. Vamos começar. Mas antes de lermos, eu queria que você fizesse parte do nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like para que outras pessoas possam conhecer o nosso conteúdo e compartilhando para que nós possamos sempre evangelizar com a graça de Deus e com a ação de São Padre Pio. Carlos Acutes era muito dedicado ao Padre Pio. Uma tia de sua mãe, que era filha espiritual do Frade Capuchinho, falava muitas vezes com Carlos sobre o Santo do Gargano e ficava tão impressionada com sua vida de santidade que costumava ler sobre ele em alguns livros. Agora iremos trazer um relato de sua mãe. A senhora Antônia Salzano, mãe de Carlos, lembra de um acontecimento ocorrido com o Padre Pio. Uma noite, eu estava dormindo e não sabia que Carlos estava com febre. Sonhei que o Padre Pio me dizia Para nós devotos de São Padre Pio, nós conhecemos que o Padre Pio teve êxtase de febre de até 52, 53 graus, que nem os termômetros da época poderiam ferir a sua temperatura. Eram usados termômetros de cozinha, aqueles termômetros que medem a temperatura da água. Então, esta é uma grande e extraordinária relação entre Carlos e São Padre Pio. O Senhor concedeu a Carlos algumas graças especiais do céu, por intercessão de alguns santos, de sua devoção. E sua mãe comprovou com estes sinais divinos que seu filho seria destinado a grandes coisas como o Padre Pio. E ele faria mais barulho morto do que vivo. Para nós devotos de São Padre Pio, lembramos muito dessa frase, né? Que Padre Pio dizia Eu farei mais barulho morto do que vivo. E a mãe do Carlos Acutes chegou e comprovou que a santidade de teu filho começaria muito mais depois de morto do que vivo. Olha só que estreita relação do nosso querido e amado Padre Pio com o nosso Beato Carlos Acutes. E eu peço que estes dois grandes santos, São Padre Pio e Beato Carlos, interceda por sua vida e por sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! São Padre Pio, rogai por nós que seja adorado e glorificado a todo momento Jesus no Santíssimo Sacramento. São Padre Pio, rogai por nós. Bem-aventurado Carlos Acutes, rogai por nós.